A TV Cultura realizou hoje a primeira exibição da minissérie Independências. A repórter Luisa Moraes acompanha o evento e traz outras informações. A minissérie Independências estreia no feriado do dia 7 de setembro, justamente na data em que o Brasil comemora o Bicentenário da Independência. São 16 episódios que vão ao ar uma vez por semana. Na minissérie você interpreta o rei de Portugal, Dom João VI. Como é que foi esse desafio de viver um personagem que já foi vivido em outras vezes e uma leitura completamente diferente num cenário e num Brasil tão diferente? Você tocou no ponto que eu acho que é o ideal dessa série. Ela chama Independências, não é à toa, porque ela está com uma visão independente, digamos, da visão oficial que a gente conhece. E daquela visão caricata que a gente tem do Dom João VI, aquele que está sempre com a mão engordurada, comendo franguinho, e balofo, e impotente, enfim, uma visão que a gente quer eliminar e trazer de volta a realidade. Um Dom João VI estadista, homem do seu tempo, mais escravagista, genocida, né? E que foi, digamos, o fundador de algumas das grandes mazelas políticas que a gente carrega até hoje. Mas enquanto a minissérie não estreia, a gente vai dar, então, uma palhinha para vocês, telespectadores, do que vai ser essa minissérie. Uma história nunca contada. Mas o que me move é construir esta nação. Um Brasil que nasce na tradição entre o oficial e o real. Das tramas palacianas e das batalhas no litoral baiano pela manutenção da independência. No meio de tudo isso, um povo que cresce sob a ameaça da violência, do domínio dos europeus contra negros escravizados e contra os indígenas. E também uma história de resistência, de romance e de tramas políticas. Por isso o nome plural da minissérie, Independências. Representa a nação! O cineasta Luiz Fernando Carvalho assina a direção. O roteiro é do dramaturgo Luiz Alberto de Abreu, parceiro de longa data do diretor, com quem fez obras premiadas, como Hoje é Dia de Maria, exibida pela TV Globo. O projeto nasceu da pesquisa do jornalista José Antônio Severo, que morreu no ano passado, vítima da Covid-19. Severo, dedico grande atenção e respeito pelo que ele fez. Não é apenas o grito do Ipiranga, tem toda uma história anterior e posterior que levou à nossa independência. No ano que marca o bicentenário da independência, a minissérie recorda ainda de um sonho antigo de José Bonifácio, mas nunca alcançado. Esta terra será uma grande nação, se for justa, educada, sem miseráveis e analfabetos, impossível com escravidão. Nosso presente está repleto de passado e nós precisamos rever esse passado com outros olhos para poder refletir sobre esse presente, como é que nós chegamos até aqui.